Você vive em morrer, que eu conto os dias, conto as horas pra te ver Eu não consigo te esquecer, cada minuto é muito tempo sem você, sem você Os segundos vão passando lentamente, não tem hora pra chegar Até quando te querendo, te amando, o meu coração quer te encontrar, então vem Se eu te abraço esse amor, eu não consigo te esquecer, cada minuto é muito tempo sem você Sem você Eu não vou saber me acostumar, sem suas mãos pra me acalmar, sem seu olhar pra mim Sem seu pai e amor, sem você, vem me ensinar a solidão, fazia feliz seu conto Já não importa o que eu ouvo, o que passou, então vem Eu conto os dias, conto as horas pra te ver Eu não consigo te esquecer, cada minuto é muito tempo sem você, sem você Eu não vou saber me acostumar, sem suas mãos pra me acalmar, sem seu olhar pra mim Sem seu carinho, amor, sem você, vem me ensinar a solidão, fazia feliz seu coração Já não importa o que eu ouvo, o que passou, passou, então vem Eu não consigo te dizer, vem me ensinar a solidão, fazia feliz seu coração Eu não consigo te dizer, vem me ensinar a solidão, fazia feliz seu coração